Alô DJ, trouxe bala pra nós Alô DJ, trouxe bala pra nós Esse é o DJ, nem quem, nem porra, assim, velho, nem Eu quero ficar louco até perder a voz Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Piranha, pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Piranha, pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado Nicky, Nicky, tá catucado Nicky, Nicky, tá catucado Esse é o DJ, nem quem, nem porra O moleque é o banderão da casa Alô DJ, trouxe bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Eu quero ficar louco até perder a voz Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Alô DJ, tu trouxe a bala pra nós Eu quero ficar louco até perder a voz Eu quero ficar louco até perder a voz Piranha, pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Piranha, pica de quatro, vai cair duas mãos no chão Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado Joga para o Nicky, Nicky, tá catucado E aí, esse é o DJ, nem quem, nem porra O moleque é o banderão da casa Respeita e concorrente E aí, esse é o DJ, né, pica de quatro, vai cair duas mãos no chão